Fala aí galera, entro bom, aqui quem você se fala é o Gabriel Folinho e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso projeto cavaleiro, ok? Isso mesmo, projetinho E o que acontece gente? Vocês podem ver aqui que eu rodei mais um pouco e peguei uma chave gama Utilizei a chave gama e peguei o bendito da porita do colar Pegamos aqui finalmente essa badenga E vamos lar agora Aqui Colar, doitinho, cavaleiro Finalmente pegamos esta bagaça Estou feliz que eu vou fazer até na mão Um Dois Acabou o magoei? Acabou o magoei, mano Acabou o magoei Sniff É para sempre Não tem jeito de não usar o bendito do item que eu não queria usar Mas vamos fazer o que? Usar o magoei E agora Festa bendita E o 15 Pronto Acabou Na cara equipada E olha isso Estamos com 62k de HP 10k de ataque Estamos com 9.5 barra 9.8k de defesa Porém Porém não temos título Vamos arrumar um título Deixa eu ver como é que está o consumer fonte aqui 400k Então vamos aqui Título de combate Pegar aqui Operador frenético Que é o que temos Vamos Equipá-lo Aumentou um pouquinho Estou lá Estas coisas Mas aumentou O daqui Acho que eu não posso pegar O daqui que é bom Meu Deus da guerra Deixa eu ver se dá um Não dá não Não dá para pegar Só esse aqui que dá para pegar Porque esse aqui não é melhor Que o operador frenético 10% E esse aqui é melhor Vamos mostrar Ok Ok Nossa Nem acredito que eu consegui Isso é louco Olha Está bonitinho Equipadinho Cerelepe Pimpation O char Está bonitinho Está sozinho Todo esse brilho Tudo bonitinho Agora a gente vai para um Um vespeiro Da Gaston Gaston Cast Da molesta Mas fazer o que Tem que ser feito Vamos lá Cadê Aqui Página 16 Deixa eu só ver o negócio aqui Que se eu não me engano Eu tenho um Ó Tem uma peça de armadura Então vamos lá Então a armadura Que veio de ser 66 Vai ser 65 Aí aqui 66 Aqui 66 Aqui 66 Agora vamos aqui no coração Constelação É 110 110 110 110 110 E 110 Pronto Agora vamos em constelação Sintetizar São 2 de cada São 100% Imagina se essa porra é palhaça Nossa senhora Nossa senhora Pronto 2 de cada Constelação Despertar Mismas coisa 2 de cada Pronto A gente vem aqui no baú Vou pegar Pegar essas Burjigando Aqui Vamos lá De novo Fusão Nesse Nesse Esse aqui Ficou faltando Vamos ver se alguém vende Compro 5G Pra comprar rápido Esse aqui eu já fiz Uma espada aqui Uma OL4 E Vou aplicar Isso aqui Pronto Bonitão Deixa eu ver se eu tenho O Trambit Aqui Acho que não tem Não Vou dar um Ordenar Eu não tenho Essa porra vem Pacotão Da sorte Deixa eu abrir Essa porra Pra ver se Vem Não Vem Não Se fode Aí Mó Sacanagem Vem Vem cantar Agora Não Cadê o bagulho Que eu preciso Esse aqui Preciso de 40 45 em cada Ainda Falta 1 2 2 45 90 Menos 22 Dá 78 Acho que é isso Hum 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 Tomar Uma sacanagem Rodeu os pacotões Não vejo o bagulho Que eu quero Que triste Eita Ferro Demora Do inferno Bora meu filho Tá vindo de que? De jegue Enquanto o menino Vem de jegue Pra chegar aqui A gente espera O cara tá na escada Vai tomar no cu Você é louco Vou morar demais Tô com pressa Minha filha Com pressa Bora meu filho Dificuldade é essa Bora Vamos embora Cara não tem ninguém Vendendo mano Muito azar Muito azar Muito azar É pouco azar Não é muito Aê Obrigado Cadê Cadê Fiz o cálculo errado Ah não Isso aqui é outra coisa Que susto Fiz o cálculo errado Sobrou 10 Danada Moleque passa a arabadada Equipa Pronto Agora tá Mac Olha Pegar um pouco Atenecidade aumentou um pouco Rapaz Aumentou um pouquinho Bom gente E com isso A gente finaliza mais um vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Esqueça de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui